num momento em que o país precisa retomar o crescimento econômico, precisa retomar a distribuição de renda, precisa de investimentos sérios na saúde. Olha, são milhares de procedimentos que não foram feitos durante a pandemia. Exames de laboratório, procedimentos médicos, operações, muita coisa, cirurgias que não foram feitas durante a pandemia e que estão atrasadas. O governo atual não está fazendo nada, nós vamos tomar uma atitude. Nós temos que fazer um grande programa de reforço escolar, porque as crianças, durante esses dois anos de pandemia, ficaram para trás. Lógico, a criança da classe média ou dos ricos, eles têm uma internet, eles têm um celular melhor, eles têm computador, mas a maioria das crianças não tem acesso a isso. E essas crianças não aprenderam durante a pandemia. Então, nós precisaríamos ter um grande investimento na educação para acelerar essas crianças. Recuperação é uma palavra que eu não gosto. Seria melhor aceleração dessa criançada para ela se recuperar do atraso que foi a pandemia. Isso exige investimento, gasto. E aí